Música 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 Para be burası Sular çok çekildiği için, o yolda teknologie neredeyse devirden altısına indiriyor İnsanlar da oradan görülmek zorunda kalır Uzun bir plajı var Sular neredeyse sabah şuradaydı Ama şu an orada Aynı yolun dibinde Bizim otelimiz şuradaydı Hoje estamos aqui. Aqui é um falha de falha. Falha de falha. Falha de falha. É muito grande. Apenas que está rosada. Apenas duas palmas. Aqui é um falha de taquos de falha. Algumas uma palmas da espada. Era um falha tudo. Algumas refusão. O falha de falha. stirre a sua rydade. Agora na parte do falha. Diz-Figando de sal. Tem Broadcas a Ficou. Falhar o Tif Republic das garras. e aí o e aí o o o o a o o o o o É a gente que está aqui, vamos ver aqui. Vamos ver aqui como é. A gente está aqui em Tailandia. 20 dias aqui estamos aqui. Nós estamos aqui. Vamos fazer aqui. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui com um lugar. Nós estamos aqui com uma coisa profunda. A gente está aqui. Estamos aqui com um lugar. Vamos ver aqui. Vamos ver. Nós escolhemos. É 1430 BAT. Então, a torta de 240 Tl. Aqui, o que é? O Hender escolhemos lavander. Essa é a lavanda. Eu escolhemos Sakura. Tem um pouco de frio. Tem limão, tem um pouco de frio. Mas a me enura é o gosto. Eu gosto de frio. 1 hora de Seguimos para o calor. Muito bom. Bem gostoso, muito bom. A companhia muito bem do que a gente se divertiu. Bem, eu não gostei muito mais de fazer isso. Bem, eu não gostei muito mais de fazer isso. Bem, eu não gostei de fazer isso. Como você está? Muito bem, muito tranquilo. Eu me senti muito bem. Eu me desculpava e me desculpava. Eu me desculpava e me desculpava. Eu me desculpava. E me desculpava muito bem. Depois tem uma mistura puritada. Também a papaya. Muito bem. Eu estou com toda a pele. Eu me desculpava muito. É um desculpado. Obrigado. Obrigado. Eu me desculpava. Eu me desculpava. Girerken soruyorlar. Ayak mesajını sormuyorlar ama full mesajda soruyorlar. Kadın mı istiyorsunuz, erkek mi istiyorsunuz diye kadınlar için. Erkekler için sormuyorlar. Bana sorsalar ben. Kadın mı isterdi? Belki de. Kim bilir. Kadının elleri de kuvvetli. Ben şey dedim hani yavaş esliyorum böyle. Çünkü ne bileyim korkuyorum bazen kırılacakmış gibi geliyor. Bu kadın da sertti yani. Nasıl yumuşak. En yumuşak buysa falan dedim içimden yani. Baya bastırdı. Ama tabi rahatlatıyor. Kötü değil. Aynen benim için de çok girdi. Yani 1 saatin nesi geçtiğini anlamadım. Ama değdi yani. Ben sadece girerken. Ben girerken bak saat 2-5 geçiyordu falan. 3-10 geçe bitti. Güzel. Teşekkürler. Normal dünyaya döndük. Normal dünyadayız artık. Yine bir tuttuktayız. Buranın tuttukları da böyle. Harbiye ne oluyor? Lütfen böyle. Masaj sonra sınırı yemedim. Çankezi. Uşak. mensen tu bistes. Müzik. Müzik. Vou pegar o banho. Eu vou pegar o banho. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Aqui tem um banho de banho. Nós nos vamos conhecer. Mas nós estamos muito acima. Porque eu esqueci de fazer vídeos. Ainda assim. E esse aqui é um banho. Eu também estou com um pedaço. Eu também tenho um pedaço. Eu estava com um pedaço. Eu estava com um pedaço. Tem um pedaço de falafel. Sim. Então, nós estamos com um pedaço de pedaço. Hoje eu vou comer pedaço de pedaço. O pedaço de pedaço. O pedaço de falafel. Mais para ver. Vou gravar aqui. Aqui é um lugar de Lidl. Istanpul, como um lugar. Tudo está aqui. Aqui o amigo muito lindo. Muito obrigado. Amei 4 dias de ver. Porque nós estamos aqui no pós. Aqui tem muita música. Tem pessoas que fazem música, dansevistas. Tem muita comida. Aqui está em noite. Vamos ver uma vez mais de ver. Vamos ver e vamos ver. Hoje vamos morrer. Aqui está o último dia. A gente não gostou de comer. Por que não gostou. A gente gostou de comer. É legal. Eu vou comer agora. Vamos lá! Alegre vamos sete raímer de bähos Está aqui a gente faz dinozor. Opacolaz donations botões de bêbês! Nósjederemos aqui! Vamos para comer um pouquinho de bêbês. Vamos virar de bêbês? UN GCOS armas temos de bêbês! Que é um cara de tênh. É um cara de tênh. A gente é um cara de tênh. Eles morrem, conversam. Não é muito bom. Aba, a gente vai fazer um cara de tênh. Tênh. Ele vai ficar com o cara. Ele vai ficar com o cara. Vá me salvar. Vou salvar. E aí, eu quero ver. Eu quero ver, eu quero ver. Você tem um dragão de ver. Eu estou com um dragão. Eu estou com um dragão. Aqui está a minha filha. Você tem um cabelo. Você tem um cabelo. Apera a sua filha. Apera a sua filha. Apera a sua filha. Apera a sua filha. Cangreia, eu vou. Sabado, eu estou com um cabelo. Apera a sua filha. 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 Estamos aqui. E aqui. rayi Schwald Matож decidir. Apera a sua filha. Apera. Apera a sua filha. Maravilha. Maravilha. Terima裏. Da. Apera a sua filha. Einplat Dois um timeiros. Que tem? Você está tendo uma filha. Tem 100. 60 60 60 60 E aí 8 8 8 8 Ah, sim. Ok, ok? Ok, ok. Um, um. Um, um. Ok, ok! Ok, ok. Oh, ok! Oh, ok! Oh, ok! Ok, ok! Ok, ok! Ok, ok! Ok, ok! Ok, ok! Ok, ok! Kendi Çankara'ya gidiyoruz biz. Sonunda koş koş gel, gel buraya. Bu biletleri, bir, Bin gibi bir yerden aldık buralım. 7-11 diye bir yer. Oradan 180 bahtı aldık kişi başı. Bayağı değişikti. Birinden bilet aldık. Yani yaptığımız en ucuz yolculuk olacak şunlarım gerçekten. 400 bile desek, 80 liraya geliyor iki kişi. İnşallah doğru yere bilet kesmiştir. Oradan da Maymara'a geçeceğiz inşallah. İnşallah. Hikaye devam edecek. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra da